Nesse vídeo eu vou te falar 5 motivos por que o Honda Civic simplesmente flopou nas vendas e vendeu 16 unidades nos últimos 3 meses. E pega a visão, vou falar o que ninguém está tendo coragem de falar. E a última coisa é o motivo mais plausível e real. Vem comigo! E o primeiro erro gigantesco que a Honda cometeu foi parar a produção do Civic G10 em 2022. Meus amigos, que merda que a Honda fez, galera. Na moral, não era para ter parado de produzir. Por que que na minha humilde opinião isso é um fator que influenciou absurdamente? Donos de Civic, igual a mim, que tem condições de repente de ter um G10, um exemplo. Se eu tivesse um G10 e lançasse um G11, poxa, quando você tem um relógio novo numa versão X e lança uma versão Y, que é uma versão com a evolução daquele relógio, galera. Você lançou, você já quer trocar. A mesma coisa é o carro. Velho, aí a Honda vem e me lança um carro e tira o antecessor de produção. Cara, isso desanima muito qualquer dono. Eu, se eu já fosse o dono de um G10, sinceramente, eu ia ficar muito puto, galera. Muito puto, porque, pô, sei lá, o carro lançou em 2017, aí passou seis aninhos no mercado e a Honda simplesmente capou ele, tirou ele do mercado, velho. Que gafe, meus amigos, que vacilo do caramba. O que que você acha dessa primeira opção aqui? Na minha opinião, isso aqui é um fator. Vamos para o segundo. O segundo vacilo é a Honda trazer o G11 importado com somente uma versão híbrida e, cara, sinceramente, velho, que tosco demais, galera. Tosco demais, porque é um tipo de carro que tinha que ter várias versões, como o meu aqui. O meu é um basicão, é um LXS. Consequentemente, ela iria colocar, de repente, o valor, né, de um carro desse um pouco mais abaixo, colocando mais versões, galera. Bota, pô, motor a combustão, bota, pô, sei lá, bota um 100% motor a combustão, bota um híbrido, bota um, sei lá, do mais básico ao mais completo. E aí lança com uma versão híbrida. Simplesmente aquilo, pronto, e acabou. Cara, isso foi um vacilo gigantesco, galera. Na minha opinião, eles tinham que ter feito várias versões, né? Repito, o meu aqui, velho, tem LXS, LXL, EXS, SI. Pô, galera, convenhamos, né? Na minha opinião, esse foi o segundo grande, gigantesco vacilo. E como eu disse, galera, importado. Pô, meu amigo, pelo amor de Deus, como você vai fazer um carro simplesmente importado? Para de fabricar o G10 no Brasil, o G11 vem importado. Galera, eu, vou falar por mim, eu vou ficar com medo do caramba de comprar um carro desse, porque imagina a escassez das peças, galera. Você teria coragem de comprar um carro, velho, que, pô, você compra hoje em 2023, de repente em junho de 2023. E aí você viu que a Honda meio que cagou para os rondeiros, digamos assim. Deu meio que um chega para lá nos rondeiros. E aí você pensa, velho, eu vou comprar um carro desse, para de repente em, sei lá, dois anos, o G10 durou seis anos ainda, maravilha. Mas aí eu compro um carro desse importado, que tem algumas unidades no Brasil, e o carro, como é que eu vou dar manutenção num carro desse? Cara, na moral, é meio que sem nexo. Na minha opinião, essa segunda opção aqui, essa segunda opção não, é isso, é isso. É um conjunto de fatores, tá? O Civic G11 não vendeu somente 16 unidades, não foi só porque o carro é feio, não, igual a galera está falando aqui. Que, inclusive, é um outro tópico aqui, é atrelado a esse daqui. O terceiro vacilo da Honda parou de fabricar o Honda City também. Ah, mas o que tem a ver o City com o Civic? Pega a minha linha de raciocínio aqui, meu amigo. Cara, a Honda, ela tem uma linha de carros top demais. Normalmente, a galera que tem um carro de entrada da Honda, um carro mais simples, o cara sonha em pegar um carro mais top. Pô, isso aí é meio que natural. Você pega um Gol, você quer do Gol, de repente, partir pra um Voyage, do Voyage pra um Polo, do Polo pra... Tô chutando aqui, galera, dessa maneira aqui, nessa ordem aqui, não sei nem se é essa aqui não, mas a minha linha de raciocínio é essa. O cara vai lá, pega de repente um Fit, um carrinho de entrada ali e tal, massa. Aí pensa, velho, sonho com o Civicão. Eu conheço vários, vários que me acompanham aqui, inclusive, e curtem pra caramba o Civic e tem Fit. Porque, no momento, a condição do cara é ter um Fit, que é um pouco mais em conta. Aí o cara pensa, velho, vou comprar um Fit que tiraram de continuidade. Estão dando uma ênfase do caramba no City, né? Que, na minha opinião, não ficou feio, mas, sinceramente, não é o tipo de carro que eu compraria, na moral. Não leve a mal, não tô dizendo que o carro é ruim, nem que o carro é feio. Mas, assim, é um carro meio que sem sal. É um carro sem graça, galera. Então, cara, tirou o Fit de linha. Entra, inclusive, na situação que eu falei anteriormente, galera. Pô, tira um carro de linha. Descontinua um carro maravilhoso. Maravilhoso, o carro é muito bom. Ele pode não ser tão bonito, mas o carro é top demais. Aí, tira de linha a galera que sonha em ter um Civic. Pensa, putz, é a mesma linha de raciocínio do item anterior. Aí o cara pensa, caraca, velho, eu vou comprar um carro. Acabaram de tirar o meu Fit de linha. Pô, descontinuaram a produção do mesmo. Aí eu vou pegar um outro carro que nem tem no Brasil. Então, meio que foi uma sucessão de desânimos para rondeiros. Tanto a galera que tem Civic, que tem Fit. Meio que juntou uma coisa com a outra e deu uma ênfase do caramba no hatch e no sedã do City. Cara, sinceramente, mais uma falha gigante da Honda. O quarto fator, espero que você não fique bolado comigo. Você que tem HRV, por que eu estou falando isso? Velho, cagaram e feio. Ficou muito... Não gostei não, galera, do design do HRV. E aí o que aconteceu? Consequentemente, as vendas do HRV caíram bastante em relação ao Corolla Cross, ao Kicks e outros SUVs tops no mercado. E a Honda perdeu muito espaço e credibilidade também nesse sentido. A Honda, eu costumo dizer o seguinte. Tratando-se do Civic, a Honda meio que costuma fazer da seguinte maneira. Você, se não concordar comigo, pode me corrigir aqui embaixo. A gente está aqui para conversar, para bater um papo, beleza, galera? Eu não estou aqui para esculachar, nem denegrir ninguém, não, beleza? Mas a Honda costuma fazer da seguinte maneira. Ela lança uma geração ímpar e uma geração par, que é o G8, G9, G6, G7, G7, G8, G9. E a geração ímpar da Honda normalmente é mais conservadora. Pô, o que acontece? Vai lá e lança um G11 que, sinceramente, o design não agradou a muitos. Não é que é feio. O carro não é feio. Igual o HRV. Cara, não é feio. Mas, cara, o antigo HRV era muito mais bonito. Convenhamos, galera. Se você discorda, comenta aqui. Mas o antigo HRV era muito mais top. E aí lança um HRV que, sinceramente, sem graça. E, velho, na moral, foca demais ali em divulgar o City. Esquece o Civic. Então, velho, foram vários e vários tiros no pé que a Honda deu. Na moral, o último tópico, nós já vamos entrar nele. Vai englobar várias, praticamente quase tudo que eu estou falando para vocês aqui, galera. Mas, velho, cagou o design do Civic. Cagou o design do HRV. E, convenhamos, o Civic novo, esse G11 aí, velho, sinceramente, exterior, a parte exterior dele, galera, na moral, é um negócio até de triste. Porque a Honda, quando lançou o G9 lá em 2012, ela meio que teve uma queda também nas vendas. Mas por que, velho? O G8, velho, olha esse carro, galera. Olha só a lindeza desse carro. O carro é simplesmente um espetáculo. Um carro desse daqui tem carro que é lançado em 2023, que não tem um design lindo desse carro. Esse carro onde eu passo com o meu Civic chama atenção demais, gente. Esse carro chama muita atenção. Aí a Honda vai, lança um G9, que também é muito bonito. Não estou dizendo que é feio. Pô, carro é top, carro é bonito também. Mas é bem mais conservador, é mais tiozão, digamos assim. E aí, consequentemente, as vendas diminuem. Porque quando você tem algo top, você quer sempre algo mais top ainda, mais legal, mais bonito. Aí é onde o G10 inovou pra caramba. É um carro lindão. Um carro que, velho, eu não conheço ninguém que fala que o G10 é feio. Na moral, agora que fala que o G9 é feio. É, falam. Falam que não é... Eu não conheço só um, não. Tem gente que fala. O G9 é feio. Eu não acho. Eu acho um G9 bem legal, porém bem conservador, galera. É um carro que é muito conservador. Ele não é feio. E a mesma coisa é o G11. Não é feio. É conservador demais. Vamos esperar, de repente, se... Eu não sei se, de repente, agora com essa baixa de vendas aí absurda. Até triste falar nisso. Mas caiu muito. As vendas estão lá embaixo, estão despencando. Será que, de repente, a Honda não vai desanimar de vez e parar de fabricar de vez? Até, sei lá, lá fora, né? Desistir de importar o Civic aqui pro Brasil? Fica a dúvida, né? Tomara que não, né? Porque, apesar dos pesares, é um carrão, velho. E eu não queria que a Honda fizesse um negócio desse e acabasse e matasse o nosso Civic, tá? Então, o design ficou muito conservador. Tem quem diga que é o pior, o mais feio de todos os Hondas. Eu vou concordar, tá? Ele não é feio comparado aos outros carros, né? Por exemplo, ah, sei lá, carros da Toyota. Outros carros, ele não é feio. Mas, dentro da própria Honda, ele se tornou feio comparado ao G10, comparado ao G8. Eu sou muito mais o meu G8 aqui do que um G11. Convenhamos. Por dentro, a parte interna do carro é outra conversa. Mas, beleza. Vamos ao último tópico aqui, que, na minha opinião, foi um fator decisivo pra o Civic ser uma negação nas vendas. O ponto 5 é o preço. Isso. Todo mundo tá cansado de ouvir isso aqui, todo mundo falando isso, galera. O preço. Como que a Honda lança um carro, um sedã médio, com o preço de um carro premium, galera? Cara, foi um tiro no pé. Na moral. Um tiro no pé e, simplesmente, a Honda cavou a própria cova e se enterrou sem... Ela fez tudo sozinha, sem ajuda de ninguém. Na moral, como que lança um sedã médio, né? Que não é tão bonito, igual um G8 desse daqui, lindão. E, cara, bota por 250 mil reais, galera. Sinceramente. O que que, na minha opinião, a Honda poderia ter feito, de repente, com o G11? Pô, lançava com outro nome, velho. Não botava o nome do Civic, não. Botava, sei lá, chamava... Inventava um novo nome. Porque, dessa forma, não ia queimar. Tudo bem, já não tem mais interesse em fazer Civic. E a moda, agora, é SUV. Que, sinceramente, é uma... Não é algo que me agrada, galera. SUV não me agrada. Nunca me agradou. Eu, aqui, gosto demais de sedã. Quero trazer SUV, sim, pra apresentar pra vocês aqui no canal. Mas, sinceramente, galera, meu negócio é sedã. Meu negócio é sedã. Nem hatch, nem SUV. O negócio é sedã, meu irmão. Caminhonete, tal. Não quero saber. Sedã. Curso sedã. É isso. Pronto, acabou. Cada um tem um gosto. Certo? Ih, velho. 250 pau. Galera, o vídeo acabou cortando aqui, porque a bateria da minha câmera fez o favor de descarregar bem no meio da gravação. Mas, enfim. Continuando a linha de raciocínio aqui, meus amigos. Como que a Honda lança um carro de 250 mil reais, que, velho, é híbrido, que só tem uma opção, não tem mais nenhum tipo de opção. É aquilo, pronto, acabou. Carro importado. Cara, na moral, tem, por exemplo, o Jetta GLI, por um preço muito parecido, próximo, que vendeu muito mais. Vendeu, se não me engano, 184 unidades. Me corrija se eu estiver falando aqui besteira. Vendeu muito mais. Cara, se você... Galera, faz a conta, velho. Faz a conta que quão ridículo é isso. Você vender 16 unidades em 3 meses? Galera, dar em 5 carros por mês, gente. Vergonhoso. Acho que a Honda tem que rever os conceitos dela. Não sei se, de repente, meu vídeo, um dia, vai chegar alguém da Honda. Mas, velho, eu acho assim. Ou é 8, ou é 80. Se quer manter o carro, velho, mantém. Mantenha a fabricação. Não fica nesse chove e não molha de, pô, o carro vai ser lançado só lá fora, vamos importar pra cá. Mano, é negação total. Vai dar ruim, vai flopar, não vai ter venda. Inclusive, eu nunca vi um G11 nas pistas. Já tem, sei lá, quantos meses que lançou. Não tem... Nunca vi um G11 na pista, galera. Nunca vi pessoalmente. Eu fui na Honda, inclusive, recentemente. Na Honda em Taguatinga. Eu moro aqui em um entorno de Brasília. Confesso pra vocês que eu entrei lá, meio que curioso. Eu não vi nem na Honda aqui vendendo. Não sei se, de repente, é uma concessionária específica em Brasília que tenha o G11. Mas não tem, não tem, ridículo. Entende, galera? Então, assim, lembra que eu comentei pra vocês? Falei? Enfatizei tanto na publi, né? Na divulgação do site. Pois é. Como que você quer vender algo? Agora aí, ó. Bisui. Você que é vendedor vai me entender muito bem o que eu tô falando. Como que você vai vender uma roupa? Como que você vai vender um tênis? Você vai vender um produto se você não divulga? Não rola, velho. Não rola. Não vai rolar. É a mesma coisa o G11. Eu nunca vi propaganda em nenhuma, em lugar nenhum. Eu nunca vi. Eu quando lançou, foi aquela hype. Lançou, vendeu, acho que, se eu não me engano, umas 160 unidades. Mas é hype, né, galera? Acabou de lançar. É um bagulho que é, tipo assim, é coisa que é novidade. Todo mundo quer, quer se mostrar. Mas, cara, é muito complicado. É muito complicado. Então, assim, flop total. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei se a Honda vai, de repente, baixar esse preço. Comenta aqui o preço que você acharia justo pra um G11, velho. Na moral, comenta aí. Eu, sinceramente, não vou nem saber pontuar pra vocês a minha opinião. Tipo, de quanto que vale um G11. Porque foi flop total. Flop total, total, total. Tem muitos carros muito legais aí no mercado, pelo mesmo preço, BMW, Audi, Mercedes. Velho, tem muito carro da hora que o preço é muito próximo e pouca coisa acima, pouca coisa abaixo. Muito mais top que o G11. Comenta aqui o que você acha de toda essa situação. Vai, a Honda vai conseguir reverter essa situação. Vai desistir de vez. Só Deus sabe, né? Mas, vale a sua opinião. Comenta aqui. Chegou até o final do vídeo aqui comigo. Se inscreve no canal. Muito conteúdo da hora pra vocês. Eu vou começar a trazer vídeos assim, ó. Dando opiniões em situações como essa daqui que tá acontecendo com a Honda. Demorou? Sem mais. Fiquem com Deus. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.